Dali, hermanos! Direto aqui da linda Pirinópolis. Vamos prozear sobre equipamentos de fotos e vídeos em viagem. Como e o que levar, o que não levar. Precisa mesmo disso tudo? Então, esse vídeo foi uma sugestão de um amigo seguidor aí, mas eu procurei de novo aí nos comentários e não achei ele. Se eu achar ele aparecer aí, eu coloco na descrição do vídeo aí o nome e de onde ele é. É um tema bem legal de se discutir, né? Porque por mais que parece que eu carrego muita bagagem, as pessoas que não viajam julgam isso. Até tem um vídeo aqui falando sobre isso. Mas não, já fui farofeiro. Hoje sou minimalista em tudo. Acontece que existe o mínimo do mínimo de se carregar e as pessoas podem não entender isso, né? Tipo, na última expedição que fiz pela América do Sul, tive que levar o mínimo do mínimo, né? Que já é muita coisa. Mas eu precisava, por exemplo, acampar, logo cozinhar, colchonete autoinflável, aquela coisa toda, né? Mas sempre prezando o volume e o mínimo. Bom, uma coisa que deve ser levada em conta, primeiramente, é seu objetivo em levar tanta coisa desses equipamentos. Será mesmo que precisa? No meu caso, nas três expedições que eu fiz, eu sempre levava uma GoPro, uma câmera Canon SX50 e o celular. Além dos periféricos, como tripé, acessório, HD externo, etc. Porque meu objetivo era fazer o documentário geral. Esse que hoje está em pendrive de 32GB, muito bem editado e produzido, que está à venda no meu blog aí, na versão colecionador. Ninguém compra, mano, ó agonia. E gratuito no meu canal. Precisava de um bom equipamento de captura, além dos outros vídeos para o canal aqui também, né? Acontece que esses equipamentos acarreta levar outras para a Fernales de coiseira a mais também. É a parte ruim, tipo... GoPro, uma bateria extra mais, dois SD card 128, carregador portátil, microfone, fios, kit, fixação, tudo organizado em maletinha própria ali, né? Para facilitar na organização. Essa GoPro era mais para vídeos, pois a qualidade é melhor, é prova d'água, sempre ia no capacete fixado em algum lugar na moto, né? Sempre pronta para o uso ali, qualquer hora. Sempre levei a última versão de tudo. Não vou detalhar sobre equipamento, não, para não fugir do tema do vídeo aqui. Mas a última GoPro que eu levei, por exemplo, era a versão 6, né? Ah, já tomei um café aqui, ó. Canon SX50. O único objetivo dessa câmera era o zoom fantástico que ela tinha de 50x, cara. E isso nos vídeos eu amava isso para as fotos também, né? Mas para fotos, por praticidade, eu sempre usava o celular. Aqui também ia uma bateria a mais, um carregador portátil, um SD card, além da bolsinha, né? Celular. Sempre levei também o último modelo, para aproveitar sempre a melhor qualidade ali investido, né? Aqui a praticidade e a eficiência. Já vem com cartão de memória, a memória interna e o carregador ali tudo junto, né? Mais fácil. Estando lá no campo de batalha, você não vai ficar querendo pegar fotos e vídeos de outro equipamento, ficar jogando celular, perder tempo, né? Só para ficar postando em redes sociais ali, perder qualidade. A não ser que você seja um viajante nômade, não tem pressa na hora, né? Mas esqueçam equipamentos de qualidade quando o assunto é só redes sociais. Muita gente não sabe, mas quando você pega uma foto ou vídeo de qualidade e põe no WhatsApp, Instagram, por exemplo, ela pega aquilo tudo, esmaga a qualidade, tira a qualidade e posta algo bem ruim para nós lá. Tripé Manfrotto. Na bolsinha própria ali, né? E ou a outra bolsa com outros coiseiros ali de carregador, fio, né? Essas coisas. HD externo de 1TB que só usei uma vez. Tipo lá, você pega a metade da tripa ali e vai num hotel que tem PC e tal e faz seus backups ali. É muito chato isso aí, porque demora, dá preguiça, né? Lá você vai querer aproveitar o seu tempo, dinheiro investido ali, né? Nada de ficar no IPC, WhatsApp, celular ali o dia inteiro. Não curto muito essa parada, não. Mas você pode fazer em nuvens também. Há vários modelos de backup em nuvens hoje em dia. Inclusive, para PC ligado em sua casa, configurado em nuvens ali, né? Você pode vir jogando via Wi-Fi, chega no hotel no final do dia, conecta e envia para lá. Tem vários meios de fazer fácil isso aí. Tudo isso dentro do baú da moto. Ou no caso do mochileiro, dentro da mochila. Mas aí é mais complicado, né? Não tinha regra não. Onde coubesse ali, ficava. Claro que para facilitar na hora de tirar e colocar, o baú traseiro da moto era mais usado ali. Nunca tivemos problema com roubo, de estragar, nada. É só tomar cuidado, né? Com as vibrações, os impactos ali. Vai mexendo muito ali. Agora, por exemplo, quando não estava em uso, ficava dentro do baú, dentro de uma meia grossa para proteger, né? Aliás, uma vez a tela do meu celular estragou lá no Chile. Foi tenso, cara. Porque é difícil achar, difícil arrumar. Não acho em qualquer lugar, né? É um problema com o sensor de luminosidade. Quase tinha que trocar o celular. É aquele negócio. Quando você está lá, você tem que ter zelo com as coisas. Senão, você perdeu um celular desse em viagem, mano. É um problemão. Hoje em dia, é um problemão nascado. Porque a gente, querendo ou não, a gente estava virando um escravo de tecnologia, né? Outra vez, lá em Punta Galinas, meu capacete caiu no chão e a GoPro estava nele. Aí quebrou o suporte. Cara, foi decepção. Porque aí, eu tive que rodar um dia inteiro, ou dois dias, não lembro, com aquilo, sem usar a GoPro, né? Aí, eu tive que... Fui pesquisando, sei lá, onde é que eu achava suporte para comprar, tal, que é difícil. Fui achar lá em Cartagena, das Índias. Mas, deu tudo certo. Comprei um paralelo mesmo. Fui quebrando o gás de lá até aqui. Mas, Prezi, você disse que não usava água mineral em garrafa de plástico. O que passa? Virou falso moralista agora, é? É, irmão. O que passa mesmo, hein? Não, eu não disse que nunca usava. Só não é emergência mesmo. Inclusive, essa garrafinha eu comprei lá em São Paulo, numa emergência braba mesmo. E aí, de lá para cá, eu não jogo ela fora. Eu vou usando até ela inteira há 400 anos aí de degradação ambiental. Loucura, mano. Não gosto de usar muita coisa frágil nos baús laterais da moto, não. Eu tive uma experiência nada boa lá na Guiana Inglesa, onde passei um sufoco danado, que, num atoleiro, o barro foi no baú lateral, entrou o barro lá dentro. Foi canseiro, mano. Minha sorte que não tinha nenhum equipamento eletrônico lá. Você pode estar se perguntando, por que tantos equipamentos assim, sempre de última geração, para quem vive num mundo econômico e nunca tem grana para nada, né, tal? Explico. Já disse em muitos vídeos aí que não tenho nada para o status. Que é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta uma pessoa que você não é. Sempre tenho coisas para o meu uso, e uso muito. Se não for para usar, eu nem compro. Fico sem por muito tempo, mas não jogo fora em qualquer equipamento, que pode me deixar na mão, ou não me dar um resultado esperado, né? Eu já tive essa experiência. Veja bem, é só questão de planejamento, que tanto fala em juntar grana, né, uma mais, tal. Hoje não tenho mais nada disso. Assim que cheguei, sabia que não ia usar mais, vendi tudo, para recatorizar, pagar as contas da expedição. Para que ficar com isso parado em casa, né? Só tenho celular mesmo, porque precisa, é um Galaxy S9 Plus, que eu uso para fazer vídeos agora. Mas já estou juntando grana para uma GoPro 9, que ainda vai lançar, né? E vou precisar para uma futura trip aí, que eu vou fazer. Até lá, fico sem. Vou me virando com celular. Deu! Tá, pera. Não estou dizendo que é errado ter as coisas. Para quem é equilibrado financeiramente, tem condição, não vejo por que não ter as coisas. Não é errado ser rico, ter dinheiro. Errado é ter as coisas para status, como eu disse aí. Se eu tivesse grana, fosse mais estruturado financeiramente, eu teria um monte de coisa assim. Drone, por exemplo. Mas infelizmente, não posso ter um. Mas vejo um monte de amigos meus aí que tem grana, tem essas coisas e nunca usa, cara. Eles compram, depois não sabem o que fazer, aqueles arquivos, onde postar e deixam lá jogado em casa, né? Pois, se tivesse que refazer toda a minha Expedição América do Sul de novo, eu levaria somente o celular. Talvez um GoPro, não sei. Depende do objetivo, né? Esses equipamentos estão evoluindo muito rápido. Olha o novo S20 Ultra aí, né, cara? Tudo agora num celular só. Onde você poderia esperar que um celular tivesse câmera tão boa assim, né? Isso é ótimo, porque penso que no futuro próximo a gente vai levar só mesmo um reloginho de pulso ali, né? Você aperta um botãozinho e puff. Igual o meu tripé Manfrotto, ele é ótimo, cara. Tal, pura qualidade. Mas achei um mais eficiente, mais barato, cabe na palma da mão, né? Gente, não vou deixar link de compras nada aqui não, porque o objetivo do vídeo é outro, né? E se as coisas estão sempre mudando, aprimorando, assim, é só um exemplo mesmo. Eu falo que vou ter uma GoPro 9, mas dependendo desse S20 Ultra aí, eu vou só nele mesmo. Isso foi um grande avanço tecnológico. Antes já se viu uma câmera com zoom híbrido e ótico, né? Nessa qualidade toda aí, pra que mais? Não sei, ainda estou pensando. Enquanto isso, vou juntando a grana pra isso aí. Esse vídeo aqui mesmo que você está vendo, está sendo filmado com a péssima câmera frontal do S9 Plus, né? Que já está bonzinho. Mas em breve eu vou ter que entregar vídeos em 4K, então já tenho que pensar nisso. De qualquer forma, meu dinheiro está sendo guardado, reservado, pra uma tecnologia melhor. Pra não ficar defasado também, né? Que seja um S20 Ultra, GoPro 9, Osmo Pocket, drone, etc, né? Mas se for pra usar, é pra usar 100%. Eu não entendo essas pessoas que trocam celular todo ano, né? Só pra ver o WhatsApp, Facebook, você olha no celular da pessoa, está cheio de notificação piscando ali. E o cara não sabe configurar um celular, né, cara? De fato. Esses são tipos que vivem me chamando de vida boa, né? Mas não calçam mesmo sapatos pra percorrer o mesmo caminho que eu, né, cara? É diferente. Se você soubesse o tanto que o celular pode ser útil, ser aproveitado ali ao máximo ali, cara, é uma capacidade incrível. Eu tô mesmo até pensando em vender meu notebook pra ficar só com meu celular ali. Um mundo minimalista, né? Futuramente, nomadismo digital, meu sonho. Ah, se eu achasse alguém pra me patrocinar enquanto eu viajo trabalhando, né? Eu tenho estudado muito isso aí. Mas aí seria outra vibe, outros equipamentos. Como eu disse, depende do objetivo. Se for pra fazer um mochilão, por exemplo, é mais minimalista ainda, né? Nada de várias câmeras. Notebook, PC, impressor, máquina de datilografia, aba, colírio, indicador, TV, PS4. Ah, vaja mochilão, né, mano? Acho que parece bem chato aí nem querer editar regras ou o que as pessoas devem fazer, levar ou não. Tentem não ver por esse lado, mas pelo lado da precisão mesmo, do objetivo aqui, do tema, né? Pense mesmo se você vai precisar daquilo tudo, aquele excesso de eletrônico. Cada eletrônico tem o seu subeletrônico, né? É muita bagagem ali e tal. Não sou muito da ideia de que menos é mais, porque isso depende. Depende muito do seu objetivo, mas eficiência é mais. Ok, mas chegou em casa depois da sua trip, e agora? Então, aqui começa a canseira, aqueles milhares de arquivos, né? O que fazer? O que faço? Crio pastas no meu notebook, fotos e vídeos. Dentro de cada dessas pastas, eu crio outra subpasta com o nome dos equipamentos usados. Arquivos nas pastas. Uso um programa muito top, chama ICDC. Como usar e onde? Aí é com você, né? O Google, senão o vídeo vai ficar horas aqui, né? Com ele, abro todas as pastas no diretório, vou apagando as fotos do lixo e tal, aquelas tremidas de erro mesmo. Faço as mesmas coisas com os vídeos, aqueles vídeos de um segundo. Feito isso, faço um backup de todas essas pastas para um HD externo que tem aqui. É tipo fotos e vídeos originais. Feito esse backup, volto de novo lá na foto do PC, e vou deixar só as fotos importantes, porque geralmente dá 10 mil fotos nesse tempo tudo, né, cara? E reduz isso aí para umas 500 principais. Terminado, no próprio ICDC, eu coloco essas fotos em ordem cronológica, daí renomeio todas elas juntas. Mas tio, como assim? Sim, no ICDC tem como você ver os vários arquivos de vários diretórios selecionando ali, é massa pra caramba. Feito isso, jogo todas essas fotos num diretório só. Ali tudo misturado, da GoPro, celular, Kena, mas tudo renomeado em ordem certinha, né? Complicado, né? Mas depois de você aprender, fica fácil. É só fuçar aí, que você aprende facinho. Depois faço o mesmo com os vídeos, e também movo para uma pasta específica. Assim, usa esses dois diretórios para fazer edição no Adobe Premiere Pro, para usar no blog, nas redes sociais, Orkut, CQ, ICM, MSN. E só para garantir, joga essas duas pastas também nos dois HD externos, mesmo que já tenha lá a pasta, né, fotos e vídeos originais, tá? Mas estão sem renomear, sem ordem, sem Photoshop, sem nada, né? É importante ter os originais também. HD externos não são as melhores formas para fazer backup. Não é tão seguro, mas resolve muito. Eu nunca deixo os dois juntos. Você pode complementar com armazenamento em nuvens, que eu acho caro hoje em dia. Eu tenho um Google Drive de 200 GB, eu só uso para arquivos principais meu ali. E daqui seis meses de edição, tá aí o documentário. Não é fácil não, mas se fosse fácil, não existiria superação, né? Por isso digo que é mais difícil que escrever um livro, é louco. Eu até falei que ia fazer um livro, mas tô pensando muito. Eu conversei com quem fez e desanima, cara. Valores altíssimos, não vende como esperado. Até meus documentários não vendi nem a metade, só para dizer que fez, né? Tá lá, é meu feito e tal. Então é isso. Espero que tenha esclarecido algo aí. Se alguém quiser complementar algo, postar uma ideia, posta aqui nos comentários para todo mundo ver e assim compartilharmos e aprendermos mais, né? Porque com certeza eu não sou o dono da verdade. Ainda há muito o que aprender. Mas valeu, obrigado a todos aí. Se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal, agradeço. Obrigado a todos e bora rodar. Valeu. É galera, beleza? Sou o Veda Monteiro, de Sorocaba, São Paulo. Eu também curto o Diário do Presi. Bora rodar, seus rodapresa. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto